Sou a chuva que lança areia do Sahara Sobre os altos mornes de rua Sou a serenha que dança destemila e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Eu sou de cega careta Quem é você? Que não sentiu o suíme de amor e salvador Que não seguiu o povo balançando o perdão E que não riu com a risada de envio ou cor Que não, que não, e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mas velha, mas nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou que tá gogoia Seu olho me brilha Mas não me pode alcançar Não tem escolha careta ou descartar Quem não revelou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo jorros e me enxafrou Quem não amou a elegância, sutil de fobô Quem não é reconca, me lembra de ser reconversa Sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mas velha, mas nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou que tá gogoia Seu olho me brilha Mas não me pode alcançar Não tem escolha careta ou descartar Quem não revelou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo jorros e me enxafrou Quem não amou a elegância, sutil de fobô Quem não é reconca, me lembra de ser reconversa Quem não revelou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo jorros e me enxafrou Quem não amou a elegância, sutil de fobô Quem não é reconca, me lembra de ser reconversa Quem não apicie, me lembra de ser reconversa Quem não iria conseguir o mecança eительно Não sequer, mas chegara de Dona Cano